Fala galera, antes de começar o vídeo só quero dar uma palavrinha rapidinha pra vocês sobre o nosso patrocinador fantástico que ajuda esse canal a se manter mesmo assumindo por meses, a Dunk Code. No curso da Dunk Code agora você também cria mais de 25 jogos completos 2D e 3D durante o curso. Você cria uma própria game engine, você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalícia, então você pode baixar pra sempre os cursos no que você quiser. Eles tem suporte individual e personalizado pra cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Dá um certificado válido oficial e a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias que se você não quiser mais o curso você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhada aí no primeiro link da descrição que tá o cursinho da Dunk Code. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal GamaPliss, o canal onde não tem vídeos. Você, única pessoa, por muito provavelmente minha avó que tá se perguntando o que tá acontecendo, não se preocupe que eu estou muito bem, eu ainda estou fazendo minhas coisas. Mas como agora já fazem 5 anos que eu tô postando nesse canal, eu resolvi tirar um ano assim pra ficar na tranquilidade e trabalhar em outras coisas. Eu tô fazendo lives ainda, que são um pouquinho mais fáceis de fazer do que vídeo. E eu tô trabalhando em um projeto de jogo meu que não vem muito ao caso ainda falar sobre ele. Mas não se preocupe que esse ano eu ainda vou postar alguns vídeos, eu espero conseguir postar alguns bons, se possível. E quero também trazer só coisas criativas, não quero fazer um vídeo só por fazer, espero não chegar nesse ponto. Então você que gosta daqueles vídeos longos, aquelas análises de jogos de uma hora, muito provavelmente nesse ano vão ter mais uns 3 desses, pelo menos. Então eu espero que você siga me acompanhando, mesmo eu dando essas pausas. Porque sempre que eu voltar com um vídeo, eu vou tentar fazer com que valha a pena a espera toda, ou pelo menos você gastar o seu tempo pra ver ele. Agora que eu já falei tudo sobre como vai funcionar esse ano, já vamos iniciar com uma ideia muito boa. Boa? Não sei, mas pelo menos acho que ela é original. No fimzinho do ano passado, eu tive uma das ideias mais nada a ver que eu poderia ter. Eu tava deitado, pensando em ideias criativas pra vídeos. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse modificar algum jogo. Mas o que eu poderia fazer que seria inovador ou engraçado o suficiente pra mostrar pra vocês? E este foi o exato momento em que foi concebida uma das piores e mais trabalhosas ideias que eu já tive. E se eu me colocasse em diversas gerações dos jogos, como se fosse tipo uma evolução do homem, só que uma evolução de mim, digital? Cabeça, não é mesmo? Hashtag deep. Explicando a ideia pros neandertais que não conseguiram acompanhar esse raciocínio muito intelectual de minha parte, eu ia tentar me colocar em pelo menos um jogo de cada geração. 8 bits, 16 bits, 32 bits, lá vai caralha de bits. O problema é... Eu só fiz umas 4 gerações porque já tava até demais e eu já tava começando a ficar louco e perdendo muito mais tempo do que eu deveria com uma coisa tão extremamente boçal como essa. Mas a ideia ainda funciona 100%, então relaxa. É você que vai aí nos comentários digitar. Oh meu Deus, ele não falou nada sobre a geração de 32 bits. 8 bits, entendi. Inicialmente eu achei que esse aqui ia ser um dos mais fáceis. Porque eu simplesmente tinha que trocar um gráfico que eu conseguia acessar muito facilmente. Comecei então escolhendo o jogo que ia ser afetado por essa mutação genética bizonha. E olha... Eu acho que eu fui afetado quando eu nasci. E obviamente eu escolhi o Mauro. Porque ele é um dos jogos mais conhecidos de Nintendo. Blá, 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 foda-se. A primeira parte pra fazer isso funcionar era eu conseguir um programa que conseguisse me deixar alterar os gráficos abrindo lá a memória do jogo e os cacete. Vamo lá! Eu achei então esse programinha aqui. Que se não me engano o nome é Tile Layer Pro. Se não for, eu mama tua vó. Abri então o arquivo do Mario. E vocês podem ver que o Mario já teve dias melhores. Brincadeiras à parte, gente. Isso aqui é só parte das informações de bits do jogo. Que mesmo sendo códigos, são lidas como interpretações visuais de si mesmo. Cale-se, nerd! De onde eu venho? Nós chamamos isso de vômito dos games. De qualquer modo, scrollando bastante no vômito dos gamers, uma hora tu chega nos gráficos que não estão comprimidos. Você consegue então ver lá o Mario todo esculhambado, terrível, mas o Mario. Agora, supondo que você não tem um olho super treinado de águia como o meu, eu vou trocar aqui as cores pro bebezinho entender do que os adultos estão falando. E tá lá, o Super Mario brocha ao virtual e a cores. Se você tá se perguntando por que o sprite do Mario fica assim, todo dividido, vai tomar no seu cu, que eu não tenho tempo pra ficar te explicando essas palhaçadas, não. Agora, sério, pra quem quer realmente saber, eu vou tentar explicar isso o mais rápido possível, literalmente. Jogos antigos tinham menos espaço na memória pra guardar gráficos com o Macon, então eles dividiam tudo em várias partes pra poder reutilizar algumas se possível e assim ocupar menos espaço na memória, tendo que criar novas animações do zero. Também tem outras razões pra dar as são menos legais do que essa, que também já é chata. Por mais que eu tenha até umas boas noções de pixel art, eu não consegui fazer com que parecesse muito comigo a cabeça do Mario. Ficou parecendo um pouco o Halseixas. Mas eu me dou a desculpa de que isso aqui é 8x8. Não tem nem espaço pra começar a parecer com alguém em específico, fora o Halseixas. Mas pelo menos eu já tinha molhado o pezinho na água, que ia ser esse desafio esdrúxulo que eu estava propondo pra mim mesmo. Então eu pensei, hum, como ele tá parecendo o Halseixas, como é que eu posso deixar bem claro que sou eu? Que tal alterar o nome que tá escrito aqui em cima de Mario pra Vito? Quão difícil ia ser isso, não é mesmo? E eu achei um programa muito suspeito, que talvez tenha me dado alguns vírus, que me possibilitava mudar os textos do Mario. Só que algumas coisas voltaram diferentes. O que que aconteceu? O que aconteceu com o Mario? Por mais que eu tenha sido bem sucedido em alterar os textos, alguma coisa quebrou, porque só de ter mudado um pitchzinho na programação do texto já foi suficiente pra transformar o Mario nessa metamorfose ambulante. Esse problema, na verdade, eu consegui consertar bem rápido. O problema mais complexo foi ter que fazer o gráfico da versão mais crescida do Mario. Porque o rosto inteiro tem que ficar bem maior. Fred Mercury é ó. Mas com alguns retoques e um pouquinho de paciência, estava pronta a nossa primeira modificação, colocando Vito Gemmaplins em algum jogo. Tô em Pelotas 1-2 agora. Vou entrar no mercado público de Pelotas. Pronto, saí no esgoto a céu aberto da cidade. Já podem até ver as tartarugas que vivem no esgoto. True story. Esse, sinceramente, não foi muito divertido, porque as mudanças são bem complicadas de fazer e não ficou com resultado tão legal. Mas de agora em diante, a gente está entrando na zona de ouro. Nintendo 64. Se você achou trabalhoso o que eu tive que fazer pra conseguir colocar o meu gráfico no Mario, você não vai gostar de descobrir quão longe eu fui pra colocar o meu gráfico no Mario 64. Uma revolução no mundo dos jogos, né? Tanto de gameplay quanto de gráfico, porque ele, na verdade, foi um dos primeiros jogos 3D de plataforma, se não o primeiro bom jogo 3D de plataforma, e até hoje a gente usa as coisas que foram criadas pra fazer esse jogo como base. Então, enquanto eu testava o jogo pra ter algumas noções do que eu queria fazer, o Foxy falava um pouquinho sobre a rotina de carioca dele. Porra, moleque! Caralho! Peguei a droga aqui, porra, meu 3-8-ão. Um tiro na cara do maluco. E aí vem a hora de colocar a mão na massa, ou melhor, o olho no testão. Porque meu amigo teve testão. O processo pra fazer isso foi insano, de formas que eu não esperava que fosse ser. Eu vou tentar explicar isso da melhor forma que eu puder, pra vocês terem noção do que eu tive que fazer. Há um pouco mais de um ano, foi feito um port pra PC do Mario 64. Era um port que deixava o jogo todo aberto, você podia alterar as coisas dentro dele, as pessoas começaram a usar isso pra fazer resoluções melhores pro jogo, etc. Os fãs estavam lá se divertindo, a Nintendo chegou e deu um roundhouse kick na nuca de todo mundo que ama ela, como sempre. Mas, né, não tão errados. A propriedade é deles, fazer o quê? Só que isso significou inferno pra mim, que tava tentando fazer esse vídeo simples e engraçadinho, porque eu tive que descobrir um outro jeito de conseguir uma cópia desse port pra PC, porque ele desapareceu da internet. Eu sei que algum gênio aí dos comentários vai falar não, porque eu sei onde tem uma cópia desse jogo. Eu pesquisei pra todo lado e eu não achei. E o que importa é, naquela hora que eu precisava, eu não tinha. E então eu tive que fazer algo mais insano ainda. Eu tive que baixar uns dois ou três programas necessários pra eu mesmo conseguir decompilar um arquivo do Mario pra eu poder fazer as edições e compilar de novo elas. O que isso significa pra você, mortal? Eu tive que baixar uns três softwares muito suspeitos da internet. E assim eu conseguia abrir todos os arquivos do jogo, alterava eles e fechava eles todos de novo em um EXE que eu consigo rodar o jogo. Colocando em palavras parece muito simples, mas me levou mais ou menos quase duas horas pra descobrir o processo todo. Pelo menos tendo feito isso, agora a gente podia ir pra parte divertida, que era alterar de fato o Mario. Só que a gente ia ter um pequeno desafio que agora que eu tô pensando, o Mario 64 não é 3D? Então sim, amigos, eu tive que tirar duas horas do meu tempo pra aprender a mexer no Blender, software de modelagem 3D, apenas para esse vídeo. De nada. Era hora de colocar a mão na massa e fazer um modelo com poucos polígonos que parecesse comigo. Mas eu já tinha feito alguns bonecos de biscuit na minha infância, então, pfff, quão mais desafiador isso poderia ser. Como eu não queria perder umas 5 horas, eu já peguei uma base de algum modelo 3D de Playstation 1 ali que já ia servir porque tava no mesmo nível. E o escolhido foi o Leon do Resident Evil 2. Ah, aquele polígono. Aquele maldito polígono. Agora que a gente tinha o modelo do Leon, eu coloquei a textura nele e ele já tava prontinho pra ser editado pra transformar ele numa aberração. Ou seja, eu. Pra facilitar esse processo, eu resolvi começar alterando a textura dele porque daí a gente conseguiria ver o que eu preciso mudar no modelo pra encaixar essa textura nele. Talvez com um pouco mais de trabalho do que isso. Vamos só fazer um trabalho de limpeza facial aqui. Depois de algumas alterações de cor pra encaixar melhor na cara, eu também tive que arrumar a barba, né? Porque o Leon não tinha barba. Oh, shit! E aí, testando no modelo, parece que o cara tomou um soco tão forte que o rosto dele fugiu do rosto dele. E nada a ver com o projeto, mas a fusão do meu rosto com o do Leon dá um cara muito assustador. E aí vem uma parte muito legal que é rearranjar os espaços onde vai aquela textura. Eu posso selecionar as faces dos polígonos e colocar qual face vai ter qual parte da textura. Assim eu conseguir arrumar o pedaço da barba dele que tava errado e outras porções do rosto, como, por exemplo, o rosto inteiro. Cara, tá bem melhor do que eu achei que ficaria. E é com essa frase inspiradora que demonstra total esperança e confiança no meu próprio trabalho que eu fui pra tentar arrumar o resto do modelo. Ou seja, esse cabelo que vocês sabem que não é o meu. Então, no top de três segundos, o Leon vai se tornar um emo. Um, dois, três. Tá lá, My Chemical Romance. Agora é hora de dar volume pra franja dele, porque por enquanto ela tava só colada na cabeça. Pra fazer isso, eu usei uma faquinha que deixa eu cortar os polígonos. E deu. Eu acho que eu cancelei. Ai, gente, às vezes eu me surpreendo. Só que quando eu consegui terminar de cortar e puxei, o resto da testa veio junto. Se liga. Ai, eu testei uma segunda opção. Tem que dar um extrude neles, eu acho. Claramente, esse buraco na testa dele tava querendo dizer que eu tava fazendo isso errado. Mas criando uma voltinha ali pra garantir que nada ia ser puxado, eu consegui criar o volume e o cabelo tava pronto. Então, eu comecei a fazer um óculos que eu parecia um dos ratos cegos do Shrek. Encaixei uma textura da minha camiseta do É a Potência, que... Era pra tá escrito aqui? É a potência, tá? Arrumei os braços pra tirar aquela textura do uniforme do Leon e trocar por cor de pele, roubando a pele da nuca. Se eu fosse um médico falando isso, eu provavelmente ia estar olhando aí pra uns anos de prisão. Fiz a famosa dobrinha na minha calça que eu sempre faço e fiz os meus tênis adidas muito pica. Dá pra ver que eles são pica. Estava pronto. O primeiro Vitor Low Polly 3D do mundo. Mas ainda na hora de ficar feliz porque a gente precisava garantir que ele tava funcionando animado. Por que eu falei assim? Animado. Então, eu entrei no site Mixamo pra testar a animação e descobri que eu tava com uma calça Saruel. Só isso já era o suficiente pra eu acabar com a minha vida. Mas depois de alguns ajustes, tava lá. Pronto e funcional. Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca viatura Mas... Pra que que é... Pra que que a gente ia usar essa porra mesmo? Depois de algumas horas completamente longe dos nossos objetivos, a gente volta pro Mario 64. Agora, já com o modelo do Mario dentro do Blender, era só eu juntar os dois. E seguindo um tutorial, eu consegui fazer isso muito plenamente. E antes que você se desespere nos comentários, calma, isso aqui é o T-pose do Mario. No caso, é o... 100 membros pose. Eu não sei por que essa é a rest pose dele, mas é assim. Importei pra dentro do projeto do Mario o meu modelo. E a gente já pode ver... Que eu sou o titã ultra colossal em relação ao Mario. E agora, o que eu precisava fazer era isolar a minha cabeça do resto do corpo. Falar isso parece que eu quero alcançar um Nirvana. Mas não, eu literalmente me decapitei. E você que achou a minha fusão com o Leon assustador, você não vê a minha fusão de cabeças com o Mario. Então depois de arrumar o Mario pra T-pose, pra facilitar o processo todo, eu consegui encaixar a cabeça e logo em seguida eu tive que colocar todas as informações de osso dele de volta pra dentro dele. Essa parte foi um horror, é tediosa pra caramba, mas será que tinha funcionado? Então eu iniciei uma live onde eu não contei pra ninguém o que eles iam experienciar naquela noite. Vou ensinar pra vocês agora como fazer uma speedrun de Mario 64. Porra! Eu aprendi! Sim, gente! Eu perdi semanas da minha vida secretamente aprendendo a fazer speedrun de Mario 64. E eu tô aqui agora com os pulos perfeitos. A qualidade da gameplay que vocês nunca viram. semanas da minha vida gastas pra aprender a fazer o backwards long jump para esse momento. すごい. Haha! Tchau! Tchau! Quタima! Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau! Por mais que eu considere isso aqui uma vitória incrível Eu ainda tinha um buraco embaixo do meu pescoço E o meu corpo inteiro não tava transformado Então eu me obriguei a perder mais umas horas arrumando isso Eu não gravei isso porque eu sou um completo idiota Mas tá aqui Eu de corpo inteiro, uma maravilha Fiquei tão feliz que virei a... Daiane dos Santos 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 E eu tô sentindo... Que cheiro é esse? Que cheiro específico? Esse é o cheiro de alguém comentando que eu fiz um corpo inteiro e não usei pra nada Porque eu usei só a cabeça? Ah, meu amigo, você não sabe o que você tá falando Porque existe um pequeno jogo chamado... GTA San Andreas representando o Playstation 10 O GTA San Andreas foi o primeiro jogo que eu quis me colocar em 3D Porque eu já tinha conseguido milhões de anos atrás Era, acho que 2011, quando eu consegui fazer alguns mods de GTA San Andreas Eu pensei, poxa, obviamente eu vou conseguir de novo agora Eu tentei por 3 horas ao vivo até descobrir uma coisa incrível Eu tenho uma cópia oficial do GTA na Steam Que não adianta de nada, porque a cópia oficial do GTA da Steam é horrível de colocar mods Então eu tive que dar um jeito de tirar o update que tem nessa cópia e colocá-la de volta pras cópias anteriores E aí finalmente eu consegui começar a trabalhar nessa porcaria O primeiro passo é a gente escolhe algum modelo de pedestre aleatório do jogo Só pra gente usar a estrutura do corpo dele pra se enfiar dentro do corpo dele Enquanto eu falava a frase eu repensei um pouco o que eu tava dizendo Com o modelo já escolhido a gente vem com o nosso modelo maravilhoso do Vitor 3D E soca por cima dele E aí vem uma parte que pode ser um pouco chatinha Que é colocar os nossos membros perfeitamente dentro dos membros do outro cara Só fica mais estranho isso aqui Como é que as pessoas fazem esse tutorial dessa porra? Agora com os nossos membros se encaixando perfeitinho Eu precisava deletar o corpo dele e manter as informações de ossos da estrutura dele O que não foi tão complexo porque eu já sabia fazer mais ou menos de uns anos antes E agora quando a gente mexe algum desses ossos que estão dentro da estrutura O modelo se move junto como uma belíssima garça elegante O rig do modelo claramente precisava de algumas correções Porque não tava muito bom assim, tava puxando coisa que não devia Mas agora era hora de testar primeiro se ao menos tava funcionando Então eu troquei a textura lá do Ryder no jogo pela minha textura E o modelo do Ryder pelo meu modelo Era hora da verdade Eu saí da casa do CJ com uma esperança nunca vista antes E fui me dirigindo para a missão Quando finalmente veremos Ryder Eu não sei se você consegue perceber Mas a falta de uma franja meio emo De uma barriguinha meio gordinha De um tênis adidas Outras questões Indicam que esse Não sou eu Então eu descobri que tinham três skins do Ryder E pra eu testar mais fácil isso Eu me liguei que melhor do que ir até os personagens Era eu me tornar eles Então eu baixei um mod que é o Skin Selector Que me deixa me transformar em qualquer pedestre do jogo E só pra instalar essa desgraça Eu tinha que instalar outra desgraça Chamada Cleo 4 Mas agora finalmente a gente podia testar mais fácil E de novo Era hora da verdade Esperei aqueles 10 bilhões de anos de loading do GTA San Andreas Pra descobrir se eu já ia sair igual ao Ryder Carreguei meu save E o jogo crashou Eu tive que instalar de novo Pois eu não instalei muito corretamente Mas como sempre nesse canal nada funciona de primeira Então da segunda vez eu já consegui abrir o menu E tava na hora de ver o Ryder em ação Uuuuh Sai daí CJ Por que tu ainda tá aí CJ? CJ eu cliquei no Ryder CJ Porque nada funciona Então como sempre nesse canal nada funciona na primeira vez Mas na terceira sempre vai Liguei o mod Selecionei o Ryder Dei Enter E me transformei num fantasma do que um dia eu fui O meu modelo tinha carregado certinho Mas é... Certinho mais ou menos Só que a textura não tinha nem tentado aparecer Pelo menos já era metade do caminho andado Agora só faltava eu corrigir esse negócio da textura E devo dizer pra vocês Eu corrigi Finalmente eu estava no mundo de GTA San Andreas Com uma qualidade de modelo slow poly de Playstation 1 Mas eu estava lá Fala galera Eu vou gravar uns vlogs aqui Agora só faltava a gente corrigir Aqueles bugzinhos de ossos Que eles estavam causando algumas interferências assim Na emeração do jogo Mas eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa certa Porque enquanto eu testava isso Mano Mano Oi Que porra é essa cara? Aaaaaah Que foi? Tu tá ligado que eu parei minha aula de inglês Só pra eu poder ver isso E não Infelizmente Mesmo o Vitor Johnson Estando com o braço de asa delta Ele não consegue voar I hate gravity Usando a ferramenta de mexer nos pesos dos ossos Que vértices eles iam conseguir puxar E etc Eu consegui consertar grande parte dos problemas dos braços Exceto aquela maldita perninha de palitinho de dente Que eu não consegui corrigir E eu simplesmente adotei como parte de mim Sempre quis ser fino Agora era a hora de colocar esse modelo a teste E descobrir as coisas incríveis que ele pode fazer Que é um modelo que não tem como mudar de cabeça Ao invés do CJ Ah Aí virou o CJ Foda-se Beleza Troca o cabelo Troca o cabelo Aí apertou o botão errado O cara vai cortar o cabelo e vira branco Aí, aí No meio da cutscene Tô boneco vomitando Ganhar respeito, cara Sempre esperei por esse momento É esse aqui que é o meu esperado Você bateu no mendigo? O cara tá usando a bazuca na GrooveSpeed Que isso? Os caras tão puto com a polícia ali, mano Alguém deixou... Que isso? Mano Explodiu a ponte, cara Vai ganhar a K47 Agora que a gente já testou bastante o mod Tá na hora de a gente ir para a nossa próxima geração Tenho certeza que todo mundo tá esperando por isso, não é mesmo? É... GTA 5 representando o Playstation 3 Em 2019 eu consegui fazer um mod de pedestre para o GTA 5 Em 2020 eu falhei miseravelmente Eu ainda tenho todas as gravações aqui Mas eu simplesmente não consegui colocar Eu passei dois dias tentando colocar E tinha alguma coisa de errado que tava me impedindo Então sinto muito Mas simplesmente não funcionou Então vou pular essa geração e ir direto pro... Dark Souls 3 Representando a tua mãe Inicialmente eu queria fazer ainda pra geração anterior Então eu tentei mexer no Dark Souls 1 Só que eu achei muito complexo o método que tinha que fazer Eu não achei um tutorial tão claro Quanto eu achei pro Dark Souls 3 Então eu cheguei a mexer um pouco no Dark Souls 1 O que gerou essa imagem maravilhosa Deu de capacete Mas logo eu vi potencial na próxima geração E fui atrás do Dark Souls 3 E é aí que a coisa fica bela Comecei só com um programa tranquilo Daqueles que tu já clica e já abre a imagem azul Dizendo que tu pode estar colocando teu PC em risco E esse software maravilhoso me possibilita ver Todos os modelos das armaduras do jogo Então agora era só exportar as 4 partes de uma dessa armadura E começar a editar elas Depois de todo aquele processo de encaixar o osso no osso A gente passa o personagem por outro programa Onde a gente corrige alguns dos problemas do modelo E infelizmente nessa conversão Ele perde alguns dos vértices Eu não sei porquê Mas ele fica com um buraco assim Acho que é porque ele é low poly demais E aí ele acaba não conseguindo converter muito bem Mas isso é ignorável Se tu levar em consideração a qualidade do produto E então era hora do meu primeiro teste Se tudo corresse bem Eu deveria pelo menos ter um modelo funcionando Dentro do meu jogo favorito 3D Vocês não sabem a felicidade que eu tive De finalmente conseguir me colocar em outro jogo Depois de tantas e tantas falhas seguidas Eu tinha falhado no GTA V Eu tinha falhado no Dark Souls Mas finalmente eu era Uma estátua cromada no Dark Souls 3 Agora era só corrigir isso Arrumando o resto da armadura Eu consegui fazer com que a calça do personagem original Não aparecesse mais E agora realmente só faltava a textura Então com um pouquinho mais de pesquisa Eu até consegui colocar minha textura no jogo Só que o material dela ainda estava estranho Estava reluzente demais E eu descobri que isso era por causa do sistema do Dark Souls 3 Que ele meio que te lê como metal E parada assim Só que eu não consegui corrigir isso E todas as perguntas que eu deixei em fóruns De discussão sobre mod de Dark Souls 3 Ninguém me respondeu Que é parte do problema da internet né Quando alguém tem uma informação E simplesmente não passa ela pra gente Mas tudo bem De qualquer modo Eu não estava ainda feliz com isso que eu tinha Eu comecei a pensar Quão melhor seria ao invés de ter o meu corpo Ter só a minha cabeça Que eu poderia colocar em qualquer armadura Então fazendo o teste sozinho dessa vez Eu consegui chegar a um resultado que realmente funcionou E estava lá A minha cabeça Em outra armadura do Dark Souls 3 Agora eu podia jogar comigo em qualquer situação Um detalhe bizarro Como eu sou um capacete A cabeça do personagem fica por dentro E dá pra ver naquele buraquinho Que eu falei que ficou na malha É bem bizarro Depois disso virou uma completa várzea Alguém me falou pra eu colocar uma K47 Só que que eu segurasse pelo cano Como se fosse uma espada E eu realmente coloquei Tá lá Qual sentido eu não sei Mas eu tenho Você botou o que agora? E foi aí que eu tive a ideia mais incrível E se eu colocasse uma pistola No lugar de um dos arcos do jogo? Por que que você tá com uma 9 milímetros? Ah mano Que isso cara? Mano O que que é isso? É a bala Não, não, mano Não, não, não Tem uma flecha Caralho Caralho Deixa eu recarregar Caralho E aí pra piorar essa ideia Ou melhorar Dependendo do seu ponto de vista Eu hackeei o jogo Pra me deixar com flechas infinitas E com um dano absurdo Agora era a hora Da doce vingança E tá com um redigo Chicspone Não, não Tu não paga minhas contas Ixi Acho que está vindo um monstro aí Olha ele É um monstro Nossa, agora acabou Aí ó Nossa Não acredito A era do fogo Agora ia conhecer o poder Da porra Das armas de fogo Moleque Dark Souls Mas se passa no Rio de Janeiro Acho que vai Tem um belo no escudo Não teve árvore E que não levou um tiro No saco Abaixe mama Nix Tua bala Tua bala Tua bala Tua bala Tua bala Tua bala Falido Abiswatcher A vida Abiswatcher Tomou um tiro Abiswatcher Mano parceiro Vou te der Tô na porrada Aqui no parceiro Ele tá no aviar Agora E finalmente Com a morte Do Deacons of the Deep Estava pronto Minha ultimate build O Papa das Armas Eu não cheguei ao ponto De matar todos os personagens Na base do tiro Porque eu já tinha ficado Jogando umas duas horas Só andando por aí Pra gravar isso daqui Mas foi uma emoção incrível E valeu a pena cada segundo Dessa aventura maravilhosa Porém infelizmente Foi aí que eu acabei A minha jornada De me colocar Em várias gerações Dos jogos Quem sabe no futuro Se a galera curtir Esse vídeo E a ideia Eu posso voltar Com uma versão 2.0 Me colocando Em outras gerações Que faltaram Eu fiquei devendo Pra mim mesmo A geração do Super Nintendo Do Playstation 3 Que eu tentei me colocar Daria pra tentar Me colocar em algum jogo De Game Boy também Então ainda existem sim Algumas possibilidades Pra uma continuação Se você quiser E gostar desse vídeo No mais peço perdão Pela demora Pra postar vídeos Esse ano Eu tô querendo fazer Um conteúdo legal Só que ao mesmo tempo Eu também tô trabalhando Em coisas que tão me trazendo Felicidade aí Por trás das câmeras E eu tô tentando Conciliar tudo ao mesmo tempo Então se eu demorar Só peço que você Não desista de mim aí Por todo esse tempo Que eu sumi Porque eu sempre vou voltar Com algum vídeo assim Nesse naipe Nesse daqui Se eu conseguir Muito obrigado Pela sua audiência aí Por você estar aqui Comigo nesse exato momento E um grande beijo No seu coração Até o próximo vídeo Fica aí Com as cenas extras Que eu não quis colocar No meio do vídeo Pra não interromper Assim ó O fluxo dele Mas que são muito boas Eu não sei Como é que eu fiz aquilo Agora é o clipe Agora é o clipe Cara não usa mais a moto não Por favor Aqui ó Ô na moral Ô na moral Ô na moral Na moral Ô na moral Um problema Fez com que o programa Parasse de funcionar Corretamente O Windows Fechará o programa E o notificará Caso uma solução Esteja disponível A solução é não Fazer isso